Chegou a informação via 190, que haviam dois indivíduos baleados aqui na rua Carlos Gomes, num mototáxi próximo à rua da Lapa. O local foi constatado pelo Ciate que os dois indivíduos já estavam em óbitos, os dois com um disparo na cabeça de aparentemente calibre 9mm, uma pistola. Segundo informações de populares, um indivíduo chegou numa motocicleta preta, flutuou os disparos e se evadiu no sentido região sul. Ainda não temos informação da identificação das vítimas, nem da motivação do crime.